Pega, não pega, 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 não pega, agora como é que não pega, esse programa aqui já pegou, seu Fela. Ora, né, todo mundo assistindo a gente, mandar um alôzão aí pra Gardênia do Mercado do Carlito. Aí tem uma mulher que tá querendo que o senhor consiga pra ela lá uma cadeira de rodas. Bom, tem a pessoa direto pedindo cadeira de rodas, então eu vou fazer aqui um apelo. Faça. Quem tiver uma cadeira de rodas em casa, uma boleta, que dê pra usar ainda, uma cama hospitalar, uma cadeira de rodas, pode ligar pra mim que eu vou buscar. Qual é o telefone do senhor? Todo dia o pessoal tá pedindo. Seu telefone? Tá aí, 985-985-50-08-09. E pra fazer reportagem também? Ligue dois, sua cadeira de rodas. Olha, tem uma música do Luiz Gonzaga que diz o seguinte, seu doutor, uma irmã, ela é um homem que é sã, ele mata de vergonha, ouve-se o cidadão. Você vai ver um pedido que disse que tava pedindo porque tava com preguiça de trabalhar, o que é que você acha? Isso é um preguiçoso. É um preguiçoso, pois você vai ver agora a reação da população a um pedinte que diz o seguinte, eu tô pedindo porque não tem coragem de trabalhar, pense no mala sem alça. Mostra aí. Quando tem alguém pedindo dinheiro no sinal, você pergunta pra que é? Eu nem abro vidro. Você não abre o vidro? Nem baixo o vidro. Se alguém pedindo dinheiro no sinal simplesmente porque não quer trabalhar, o que você faria? Bom, é difícil perceber isso, não é? A pessoa diria pra senhora, olha, eu não quero trabalhar e eu queria que a senhora me desse dois reais. Olha, se eu tivesse sobrando, eu daria. Mas eu não concordo muito, não. Eu acho que qualquer tipo de trabalho que for, eu acho que ele seria interessante. Não, porque eu não quero não, mas provável que se for pra alguma razão, alguma necessidade, que de fato ele sem trabalhar esteja precisando, é provável que eu ajude. Com certeza não. Não ajudaria nem com a moeda? Não, se ele tá me dizendo que é um vagabundo, por que que eu vou sustentar um vagabundo? Que história! A senhora não sustenta vagabundo, não. De jeito nenhum. Olha aí, John Queiroz. Foi exatamente o que o nosso ator fez nas ruas. Ele chega pedindo e diz que não gosta de trabalhar, olha aí, olha aí. Eu não tenho coragem de trabalhar. Sério. Sério. Trabalhar é ruim. Aí aqui eu só pedi pra eu ganhar, não é? Não dá com nada, não. Qualquer valor. Pelo menos eu sou sincero, né, não? Obrigado. Quero outro ramo de vida aqui. Rapaz, eu não dava não. Eu não dava. Eu não chato. Quer troco? Não, pode cá. Não, pega troco aí, mano. Pode cá, pode cá. Valeu, obrigado. E aí, minha senhora. Ajudinha de dois reais pra baixo. Só que eu não tenho coragem pra trabalhar. Obrigado. Ei, mano, eu quero outro ramo de vida. É bom demais pedir, mano. Você que sabe, né, que a pessoa trabalha um dia inteiro, oito horas de serviço pra ganhar mais ou menos vinte reais, né? Olha aí. Já ganhei, olha. Cinco minutos pedindo. Cinco minutos. Me deu uma ajuda. É por uma boa causa. Mas o carro é chique, menos o povo dá, não é? Obrigado, tá? Quer saber qual é a causa? Porque eu não tenho coragem pra trabalhar. Obrigado. Isso é porque eu não tenho coragem pra trabalhar. Trabalhar é ruim. As pessoas se acordam cedo, né? Andam de onde lotado, né? As pessoas se acordam cedo, de onde lotado, e as olham na cara. Aí é que eu só peço. Pelo menos eu sou honesto, né? Você tá rindo. A mulher disse que raizou só porque eu sou sincero. Acredita? Raizou, eu não tenho nada. Obrigado, viu? Deus abençoe. Tu viu, mano? É legal, Rick. As pessoas dão, mano. Que cara de pau. Foi uma boa causa. Depois tu me der, eu digo. Pode ser? Pode. É só que eu não tenho coragem pra trabalhar. Pode ser, né? Trabalhar é ruim. Muda fuleiraxa. E agora de muleto. Olha aí, olha aí. Não acredito, não. Eu tô comendo e dizer o que é que eu quero. Se eu disser que não bate em mim, não. É só que eu tenho coragem pra trabalhar. Só aleijar, não. Pê nele. Mais pobre do que eu, eu dou dinheiro pra ela. Eu tô é rico. Ficou bom ele aí. Obrigado. É muita cara de pau, meu povo. É muita cara de pau. Tô voltando agora com um recado pra você. Às vezes aparece uma série de doenças na sua casa e você não sabe por quê. Às vezes é por causa da água. A água que você bebe, às vezes, não é de boa qualidade. E o garrafão pra trocar? Você pega um garrafão aqui. Só falta se espedaçar. Homem, sai desse negócio aí. Sai de garrafão, tá superado. Agora é Superzom. E a gente vai mostrar pra vocês como é fácil adquirir o Superzom. É eu e o Ricardo. Vai. Pense que agora a senhora e toda a sua família vão beber água de qualidade, livre das impurezas. E é Superzom. É ou não é, Ricardo? Com certeza, Eli. E se livrar de vez do garrafão? Acaba com esse pega, pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, não pega do garrafão. E a instalação? É grátis. E ainda tem um lindo brinde que você tá esperando. É, você liga agora, recebe a visita do nosso técnico, vai lá, instala. O aparelho é seu e água de qualidade para você e sua família. Ligue agora. Anote 3254-5200. E tem um brinde, viu? Tá vendo como é fácil você adquirir o seu Superzom? Você paga em suaves prestações, o equipamento é seu e você ainda ganha um brinde. Ligue agora para ter água de qualidade na sua casa. O telefone é 3254-5200. Eu vou repetir o telefone do Superzom. 3254-5200. Eu falei Superzom. Ligue agora, ainda vai ganhar um brinde. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora. O senhor já tomou banho assim, utilizando um tobogã? Rapaz, já. Você vai ver que acaba de um pulo certeiro num tobogã de gente pobre na beira de um rio. Fala-me, Deus. Fala-me, Nossa Senhora. O homem quase que se lasca. Mas não se lascou, não. Não, tirou fino. Vai. Ah! 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 Ah, Maria, que homem doido! E a gente volta já. Ele vai e eu vou atrás dele. É bem ligeirinho, meu comedor de rapadura. Ah! 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 Ah!